Observatório Eldorado. Assuntos que mexem com a vida. Observatório Eldorado. Saúde, gastronomia. Observatório. Vida em família, curiosidades. Observatório Eldorado. Mundo virtual, tecnologia. Observatório Eldorado. A análise de tudo o que é notícia. Observatório Eldorado. Apresentação Tatiana Ferraz. Observatório Eldorado. Era o fim do pesadelo que dizimou cerca de 6 milhões de pessoas. Uma guerra paralela àquela desencadeada por países que pretendiam a supremacia mundial. Na Alemanha da década de 30, uma filosofia vinda de um ódio quase inexplicável era pregada nas cabeças de jovens e adultos. A de que a raça ariana seria superior às outras. E que homossexuais, ciganos, negros, principalmente judeus, representavam raças inferiores e, consequentemente, uma ameaça. Começava a perseguição. Pouco a pouco, os judeus perdiam a identidade, a física, a moral e espiritual. Tiveram os bens confiscados, perderam o direito de trabalhar. Nos passaportes, uma letra J, bem grande. No peito ou no braço direito, uma enorme estrela de Davi, para diferenciá-los do resto dos habitantes. A intenção era eliminar por completo toda uma raça, um povo, uma religião. Obrigados a abandonar suas casas, os judeus ficaram confinados em guetos. Sem trabalho, água ou comida, morriam de doenças, fome, frio, maus-tratos, torturas e fuzilamentos. Eram homens, mulheres e crianças, condenados a uma morte lenta. Até que, percebendo que perderia a guerra para os aliados, Hitler ordena a solução final. O significado? Criar verdadeiras máquinas de matar, os campos de extermínio. Auschwitz, o mais famoso. Famílias inteiras eram transportadas em trens de carga, condenados a horas de viagens rumo ao ponto final. Muitos morriam pelo caminho. Quem chegava ao destino era encaminhado para as câmaras de gás. Aspiravam o veneno, morriam e eram cremados ali mesmo. Dentre as vítimas, um milhão e meio de crianças, de todas as idades. Mulheres grávidas, idosos, doentes. O Observatório Dourado desta quinta-feira faz questão de lembrar os detalhes das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Porque a humanidade tem a obrigação de lembrar para sempre o que aconteceu ao povo judeu, na intenção de que jamais semelhante história de ódio e intolerância volte a acontecer. Até porque os sobreviventes, as testemunhas oculares dessa terrível história, não vão existir para sempre. Quem resistiu ao sadismo da Alemanha nazista tem feito de tudo para deixar vivo para sempre na memória o relato do que um dia foi feito por homens. Um dia o que homens foram capazes de fazer. Nós do Observatório, respeitando a memória dos judeus, vítimas do massacre, queremos fazer a nossa parte. Trazemos hoje aos estúdios um sobrevivente do Holocausto, o polonês naturalizado brasileiro Ben Abraham, que passou pelo gueto e pelos campos de concentração, salvando-se por milagre. Desde então, dedica a vida a contar a sua história. A professora de História da USP, Maria Luísa Tucci Carneiro, contextualiza o Holocausto e o ódio nazista frente aos objetivos da guerra. E Anitta Pincos, do Centro da Cultura Judaica de São Paulo e representante da Fundação Shoah no Brasil, aquela fundada por Steven Spielberg, representa a comunidade instalada em nossa cidade. Observatório Dourado, os assuntos que mexem com a vida. Hoje, um assunto que acabou com milhões de vidas. Uma delas estará aqui, para contar a história. Até as 5 da tarde, ligue e participe. Participe do Observatório Dourado. Envie perguntas e comentários pelo telefone 3858-4686 Você está no Observatório Dourado. 3 horas e 16 minutos aqui no Observatório Dourado, que tenho o prazer de receber nessa tarde histórica a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, que é professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E é autora do livro Holocausto, Crime contra a Humanidade, acompanhado de um manual de orientação para o professor. É o único livro didático que existe sobre o Holocausto para as escolas. E também Hanita Pincos, que é lá do Centro da Cultura Judaica, Casa de Israel. Todo mundo em São Paulo já deve ter visto aquela imensa Torá, que fica ali na região do Somaré, aquele prédio em forma de Torá. E ela também é representante da Fundação Shoah aqui no Brasil, que é aquela fundação do Steven Spielberg, quando fez a lista de Schinder, fez questão, ele mesmo próprio, deixa eu primeiro cumprimentar minhas entrevistadas. Professora, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Anitta, como vai? Tudo bem, muito contente de estar aqui. Contente estou eu de recebê-los todos. O senhor Ben Abraham, que é o jornalista, escritor, o sobrevivente, está já nos estúdios da Rádio Dourado, tomando seu cafezinho. Já já ele vem aqui para os estúdios conversar conosco. Só contando para o ouvinte da Eudorado, essa Fundação Shoah, a Dona Anitta vai falar para a gente um pouco mais sobre essa fundação do Steven Spielberg. Se alguém tem o DVD, comprou o DVD ou alugou, já tem ali alguns depoimentos, mas os depoimentos do DVD são daqueles que foram salvos por Oscar Schindler, não é isso, Anitta? Estava falando da lista de Schindler. Isso, é. Sim, aquele sim. Agora a Fundação tem um trabalho muito mais amplo. Tem. Posso falar? Pode. Então, o objetivo da Fundação, justamente o objetivo do Spielberg, foi, depois de fazer o filme Lista de Schindler, coletar ou entrevistar o maior número possível de sobreviventes do Holocausto no mundo todo. E chegamos, porque eu me incluo, em 52 mil pessoas ao redor do mundo, em 57 países, em 34 idiomas. No Brasil, especificamente, nós conseguimos coletar 600 entrevistas, 600 depoimentos realmente, sendo que em São Paulo, 350 e 150 no Rio, enfim, em mais algumas cidades do Brasil. O objetivo da Fundação, depois de coletar, armazenar esses depoimentos, é criar material educativo. E já foram criados alguns documentários nos Estados Unidos, alguns e alguns países, Argentina, República Tcheca, Rússia, enfim. E no momento, nós, no Centro da Cultura Judaica, estamos trabalhando para preparar um documentário baseado em trechos de alguns sobreviventes entrevistados aqui no Brasil. Seria um documentário educativo, como todos que foram feitos ou orientados pela Fundação Shoah. Perfeito. Bom, são tantas as perguntas que a gente, em duas horas, é difícil falar sobre esse assunto. Mas, começando por algumas delas, tem algumas que chegaram através dos ouvintes. Quem quiser participar, pode ligar para o 3858-4686. Mas, professora Maria Luíza, lendo um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e, lendo sobre o Holocausto, a gente dá a impressão que são duas guerras diferentes. Afinal de contas, qual era o objetivo? Aquela política dos nazistas, quando chegaram ao poder de subestimar aquelas raças, essa sensação de exterminar. Porque a gente sente que existe um objetivo de guerra e um outro, que também era trabalhoso, entre aspas, que era eliminar da face da terra milhões de pessoas. Era, de fato, uma guerra à parte? Eram dois objetivos. Quando é que eles se cruzavam? O objetivo da guerra e da eliminação dos judeus? Bem, eu acho que nós temos que pensar todas essas questões interligadas. O Holocausto, em primeiro lugar, nós temos que tentar fazer uma retrospectiva, quer dizer, ele não se inicia com a Segunda Guerra Mundial. Ele é um fenômeno anterior e eu quero lembrar um fenômeno único na história, quer dizer, um genocídio que, inclusive, costuma-se muito falar indescritível, quer dizer, em termos, não há palavras que alcancem realmente a dimensão do que foi o Holocausto. E eu gostaria de datar o Holocausto a partir de 1933 até o final da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o que você vai ter? Você tem um processo iniciado a partir da ascensão do Hitler, mas é um processo que tem, vamos dizer, a sua gênese. Eu estou pensando aqui no processo de eliminação, a questão do extermínio da solução final. Quer dizer, um processo que tem as suas raízes no século XIX. Então, nós não podemos atribuir somente a Hitler a questão do antissemitismo. Então, todo esse pensamento antissemita, ele tem as suas raízes no século XIX, ele adentra ao século XX. E lembrar, então, que o primeiro campo de concentração já é instalado em 1933 e a partir daí você tem uma série de leis que vão cada vez mais rebaixando os judeus enquanto cidadão e enquanto raça. E, finalmente, com a invasão da Polônia e o início da Segunda Guerra Mundial, é que esse processo de extermínio é acelerado e essa questão vai estar diretamente ligada, aí acho que vem a tua pergunta com relação à guerra, a conquista desse espaço vital da qual os nazistas vão, então, empreender uma frente forte em direção a leste, acarretando, por outro lado, um processo inverso, que é a fuga dos judeus em direção ao oeste, inclusive em direção ao Brasil, Estados Unidos e vários outros países aqui da América. Então, nós não podemos apenas pensar o Holocausto no momento da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é um processo muito mais amplo e cujas consequências nós podemos, vamos dizer, repensar até os dias de hoje. Então, eu acho que essa data da libertação do campo de Auschwitz é realmente um momento importante para uma reflexão sobre esse século XX, cuja primeira metade, se nós nos referimos assim, é um momento sombrio e realmente de vergonha para a civilização de uma forma geral. É um retrocesso, vamos dizer assim. É verdade. Bom, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, é uma incompreensão pessoal. Na verdade, isso tudo é muito incompreensível, né? Mas como é que a gente pode, a gente tem alguns fatos até contemporâneos, né? A gente tem tribos brigando na África, a gente tem problemas religiosos, né? Na própria, a gente tem guerra civil, que também faz parte da intolerância, do racismo, enfim, daquele ódio pregado naquela pessoa desde que ela nasce, né? Uma criança que, desde pequena, é educada, sabendo que aquele ali é o inimigo e tem que ser exterminado. Agora, no caso da Alemanha, da década de 30, ou mesmo na Polônia, como se faz para, de uma hora para outra, convencer uma criança ou um adolescente que aquela pessoa que está sentada ao seu lado, na cadeira, na sala de aula, que até outro dia brincava com você nos finais de semana, que dividia tudo com você, é uma raça inferior e que tem que ser exterminada? E como esse povo conseguiu ser convencido disso? Porque a gente fala de um líder e de um ditador e de um regime totalitário, mas se trata de chegar a cada uma das cabeças, porque não foi só Hitler, não foram só os soldados, não foram só os colaboradores, os traidores dos outros países também, não só a Alemanha. Enfim, foi cada cidadão. A gente teve denúncias, a gente teve a própria Anne Frank, a história clássica, que foi denunciada por alguém. Como... Essa pergunta eu queria que as duas respondessem. Em primeiro lugar, nós temos que pensar que o Holocausto foi arquitetado por um líder de um Estado totalitário. E esse Estado totalitário, ele vai estar instrumentalizado para propagar um pensamento antissemita sistemático através de livros didáticos, através do rádio. Você vai ter uma produção muito grande de filmes. Então, o cinema teve, vamos dizer, uma interferência muito grande na formação de uma opinião pública contrária à existência dos judeus. Por outro lado, e aqui eu acho que é uma questão para ser levada muito em consideração e, principalmente, hoje, o papel que os intelectuais e os médicos tiveram nesse processo todo. Nós vamos ter intelectuais a serviço do terceiro Reich, fornecendo informações, preparando estudos que pudessem legitimar essa inferioridade atribuída aos judeus, enquanto uma raça inferior. E, a partir daí, você tem verbas que foram liberadas pelo Estado nazista para financiar pesquisas. E aí você vai ter médicos a serviço desse Estado, fazendo experiências e participando de estudos em conjunto com grandes instituições alemãs. E são exatamente esses estudos que vão subsidiar as acusações que, por seu lado, se completam com essa propaganda intensa, não apenas contra judeus, isso eu queria lembrar, também contra ciganos, contra negros. E há também aqui um discurso com uma incidência muito grande contra os comunistas. Testemunhas de Jeová. Não podemos também nos esquecer desse grupo. Então, é essa propaganda e, ao mesmo tempo, um processo educacional intensivo que vai formar a opinião pública e também vai formar os colaboracionistas, ou, como disse um historiador bastante reconhecido hoje na história do Holocausto, o Goldhagen, sobre os carrascos de Hitler, que são aqueles que colaboraram de livre e espontânea vontade, não porque foram obrigados a, mas que colaboraram para a morte desses milhões de judeus. E eu queria ressaltar, ainda hoje, a educação é muito importante, daí a necessidade de introduzirmos nas escolas o tema do Holocausto, colocar em discussão a questão do antissemitismo enquanto um perigo para a civilização atual, não foi apenas um fato do passado. E aqui o intelectual, assim como no passado, ele tem um papel muito importante na formação das nossas crianças. Quer dizer, nós tanto podemos formar homens bons, como podemos também formar monstros. Então, é nesse sentido que na Alemanha nazista e depois nos outros países satélites que vão sendo invadidos à medida que os alemães caminham em direção a leste, também esses países colaboracionistas vão o quê? Reavivar aquele pensamento antissemita que já existia, e isso vai ser retomado e aplicado em termos legais. Quer dizer, não foi de uma hora para a outra, como eu imaginava. Você tem um momento, lógico, que vai ser propício. E é nesse sentido que você tem a ignorância, muitas pessoas foram envolvidas por falsas acusações que eram feitas aos judeus, acreditava-se nisso, nessas teorias, e a imprensa tem aqui um papel importante, como tem hoje. Eu queria até ressaltar o papel que a mídia tem hoje na propagação de um pensamento antissemita que aparece muito, vamos dizer assim, mascarado de um antisionismo. Mas é o mesmo velho antissemitismo que persiste. E acho que esse momento hoje é importante exatamente para nós repensarmos essa volta de um antissemitismo em outros momentos, sobre outros ângulos, mas que levou a que levou à morte de milhões de judeus. Anitta. Eu tenho a impressão que essa pergunta foi suficientemente respondida pela Maria Luísa, eu chamo ela de Maria Luísa porque ela é minha amiga. Eu só queria fazer alguns comentários. Eu assisti a cerimônia na Assembleia Geral da ONU, que foi feita essa semana. Essa semana nós tivemos várias manifestações, as mais importantes delas hoje. Justamente. E depois do Kofi Annan, que falou, me impressionou muito ouvir o Elie Wiesel, que é prêmio Nobel, ele é sobrevivente, ele é escritor, ele é professor. E ele disse algumas coisas que me ficaram muito marcadas. Primeiro que nem todas as vítimas foram judeus, mas todos os judeus foram vítimas. Quer dizer, isso é uma grande verdade. E será que o mundo vai aprender? Porque ele se refere não só à parte judaica, mas sim a todas as minorias que acabam sendo perseguidas e, enfim, atacadas de alguma forma. Agora, o que aconteceu com, vou dizer os judeus, mas todos que foram vítimas do nazismo, não foi só, se é que a gente pode falar só, o extermínio, que foi a parte final, mas sim a humilhação, a fome, a sede, as doenças, enfim, tudo o que aconteceu com eles e até o final, até o extermínio, de muitíssimos e, graças a Deus, a sobrevivência de alguns, para justamente nos contarem o que aconteceu, que são realmente, como você já tinha falado, as testemunhas oculares. E nas entrevistas que, vamos dizer, eu conduzi ou que nós coordenamos, o que muito me emocionava sempre era, me emocionou, vamos dizer, como essas pessoas tiveram força para se reerguer depois de não serem mais nada, de serem trapos e conseguirem fazer família, porque nós entrevistávamos a pessoa e a família e conseguirem levar a vida em frente. Então, isso me deu uma lição de vida. Muitas vezes eu digo, quando alguém fala, eu não aguento de fome, eu digo, aguenta sim, a gente aguenta. E hoje, assistindo essa cerimônia em Auschwitz, com a celebração, vamos dizer, celebração, lembrando os 60 anos da libertação, uma neve, um frio, um gelo, mas todo mundo muito bem agasalhado, obviamente, graças a Deus, me lembrei, quando eles nos contavam, os sobreviventes, que eles tinham que ficar horas a fio, ao relento, para a contagem, chamada de Tsel, a Pell, e vestindo ou quase nada ou nada, e com fome, e com sede, e com cansaço, e tudo aquilo mais. Então, foram dois, foram um contraste muito grande que me emocionou, talvez, às vezes, mais do que os relatos, que a gente acaba ouvindo, enfim, e vai catalogando na cabeça. Anitta Pincos, também a professora Maria Luísa Tutti Carneiro, da USP, Observatório Especial, lembrando, relembrando, os 60 anos, hoje, da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. Muitas perguntas chegando pelo 3858-4686, tomara que dê tempo de responder a todas elas. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Observatório Eldorado Você está no Observatório Eldorado. 3 horas e 38 minutos, aqui no Observatório Eldorado, hoje, lembrando os 60 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. Estamos aqui com as entrevistadas, a Maria Luísa Tutti Carneiro, professora de História da USP, também a Anitta Pincos, que é representante do Centro de Cultura Judaica, também da Fundação Shoah, aqui no Brasil. Já temos muitas perguntas aqui dos ouvintes, mas antes eu queria perguntar uma coisa rapidamente para as entrevistadas. Pesquisando material sobre holocaustos, sobre judeus, sobre nazismo, enfim, há muitas coisas, há muitos livros, a internet também recheada de coisas, mas quando a gente entra em sites de busca, acaba achando algumas coisas meio inusitadas, e que eu acho que não há necessidade de serem citadas, mas eu queria fazer uma pergunta para as duas. Ainda hoje, existe a necessidade ou a intenção dos judeus ainda de se provar que o holocausto existiu? Eu acho que sim, porque existe a necessidade dos revisionistas de dizer que ele não existiu e negar exatamente o holocausto. Então, eu acho que essa necessidade existe e deve existir por muito tempo, porque de que maneira os judeus ou todos os outros podem mencionar isso é através de testemunhos, através de depoimentos e, obviamente, através de livros dos intelectuais, que já foram citados aqui. Mas há necessidade, sim, não tem dúvida. Eu acho que esquecer jamais. Esquecer jamais, mas o que eu quero dizer não está mais do que provado, professora. Será que não é o tempo de pensar na educação, de lembrar sempre, mas para que gastar energias em se provar uma coisa que é reconhecida por chefes de Estado, pela própria Alemanha, enfim, professora? Eu acho que existem silêncios propositais da história, existem certos temas, tabus, sobre os quais se evita falar, principalmente na questão que se refere ao genocídio e no tema do holocausto, que foi um fenômeno único. Quer dizer, nem todos os países aceitam ter responsabilidade sobre esse que foi um crime contra a humanidade. Então, esse lado da história, vamos dizer, uma história que procura se ocultar. procura-se cada vez falar menos exatamente para não assumir responsabilidades. Então, até alguns anos atrás, os livros didáticos na Alemanha evitavam colocar no seu conteúdo reflexões ou informações que mostrassem o que foi realmente o nazismo e o holocausto. Aqui mesmo no Brasil, se você consultar os livros didáticos, você vai ver que há uma omissão por parte dos autores sobre esse fato, assim como você tem, vamos dizer, num movimento contrário, afirmações negacionistas por parte de grupos não só neonazistas, mas de partidos políticos, tanto de esquerda como de direita. Hoje nós temos um movimento internacional e com um discurso antissemita muito forte, herdado, vamos dizer, desse início do século XX, da primeira metade do século XX, e é exatamente com isso que nós temos que nos preocupar enquanto educadores. Então, cada vez mais, nós temos que insistir na abertura de arquivos que ainda continuam confidenciais. Eu quero lembrar que recentemente acabamos de descobrir, por exemplo, nos arquivos da Polícia Política aqui de São Paulo, documentos inéditos com depoimentos de sobreviventes de judeus do campo de Riga, nazistas que estiveram escondidos aqui no Brasil, são temas que não interessam a divulgação. Assim, isso no caso do Brasil, que, vamos dizer, indiretamente esteve ligado, vamos dizer, à questão do holocausto. Agora você imagina aqueles países que foram realmente colaboracionistas. Quer dizer, ainda tem muita gente... Existe um movimento forte que tenta negar o holocausto. Há uma produção de livros negando as câmaras de gás. Isso, aqui no Brasil, nós tivemos uma editora que foi recentemente incriminada, banida, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul, a editora Revisão, cujo julgamento é histórico, porque abre um precedente para julgamentos em que o antissemitismo realmente é crime, inafiançável. E na Europa você tem, assim como Estados Unidos também, produções que negam e isso acaba fortalecendo, vamos dizer, esse lado negativo e esse silêncio que pode comprometer realmente a verdadeira versão do holocausto. Eu acho que ao lado de provar, como você perguntou, talvez achamos que temos que provar, é uma parte, mas nós temos sim que educar. Eu acho que essa é a missão das pessoas que trabalham com esse assunto, educar as gerações atuais e as futuras gerações, nesse sentido, não só contra os judeus, porque também não foram só judeus que foram mortos, mas sim contra esse tipo de atitude e essa indústria de morte que foi o holocausto. Foi diferente de outros genocídios, não menosprezando nenhum deles, mas foi uma indústria de morte, enfim, de uma maneira inacreditável. Vocês temem que, enfim, nós temos aqui hoje o senhor Abraham, que vai falar daqui a pouco, na época em que ele esteve preso, esteve nas mãos dos nazistas, ele sobreviveu justamente, a Anitta estava contando, porque era jovem, era forte e fez os trabalhos forçados. Então, era jovem, tinha, enfim, 17 anos, saiu com 19. E ele está com seus 80 e poucos anos. A gente sabe que eles não vão viver para sempre essas testemunhas, quer dizer, será que essas gerações, os filhos, os netos, vão levar à frente essa ideia de se passar, de fazer com que a humanidade não esqueça, porque é diferente o depoimento de uma testemunha ocular, e de um filho de sobrevivente. Quer dizer, daí a importância, talvez, de se documentar como vem fazendo a Fundação Chuanita. Sem dúvida. E, inclusive, muitos filhos não sabiam da história quando os sobreviventes nos deram os seus depoimentos. E eu perguntei muitas vezes por que vocês não contaram aos seus filhos. E muitos me diziam, eu não queria pesar. Eles não têm culpa pelo que nós passamos. Quer dizer, foi um raciocínio que, às vezes, na época, talvez eu nem entendia muito bem, mas não queriam pesar, não queriam traumatizar os filhos como eles próprios foram traumatizados. E eu sei de gente hoje que me diz, olha, meu pai e minha mãe deram um depoimento, eu tenho o depoimento em casa, a fita, mas eu ainda não tive coragem de olhar. Agora, tem os outros que, sim, que dizem, não, eu vou levar adiante isso aí, porque meu pai e minha mãe já faleceram, enfim. E a Anitta tem também aqueles que, em decorrência do trauma, também se negam a retomar esse passado, mesmo porque nem conseguem. Não conseguem. Passaram por tantas dificuldades e, do ponto de vista psicológico, quer dizer, isso realmente, estão tão abalados que não conseguem nem comentar, nem contar, e muito menos escrever alguma coisa a respeito. E eu queria só ressaltar que alguma coisa já está sendo feita pela USP nessa direção. Nós criamos, em 2002, pela liderança da professora Anitta Nowinski, um laboratório de estudo sobre a intolerância. E um dos módulos que é coordenado pela professora Rífika Berezin exatamente tem como objeto o holocausto. Então, nós estamos coletando, registrando informações sobre esse fenômeno. Vai ser lançado, acredito que o mês que vem, por exemplo, um livro de memórias de uma sobrevivente do holocausto, a senhora Sabina Kustin. E isso abre espaço para outras pessoas que tenham diários, que tenham seus registros, cadernos, para que seja dada uma forma e as leituras possam ser feitas. Então, o Laboratório de Estudos de Intolerância, que está sediado na USP, mantém um programa de estudos com cursos, não apenas sobre o holocausto, mas literatura relacionada ao tema, e sobre a imigração desses refugiados que vieram para o Brasil, sobre a política antissemita do próprio governo brasileiro, e também sobre a Alemanha nazista, e essa parte relacionada com a questão das memórias. Então, é muito importante que publicações venham realmente a circular para que se possa reafirmar essa questão. Bom, vamos para as perguntas. Aqui, respondendo rapidamente, não sei se vai dar para responder a todas. José Almir Mirão de Diadema, queria que vocês falassem sobre um grupo conhecido como Triângulos Roxos, que também era perseguido por Hitler. Triângulo Roxo foi o triângulo usado pelos prisioneiros, justamente, testemunhas de Jeová, que foi mencionado agora há pouco, porque todos os prisioneiros usavam um triângulo para ser identificados, e eu não me lembro de cabeça de todas as cores, mas tinha o triângulo verde, tinha o triângulo vermelho, o amarelo, que era dos judeus, e os roxos da testemunha de Jeová. E eles foram conhecidos como os triângulos roxos. O Observatório vai para mais um rápido intervalo, já já voltamos com o especial 60 anos da libertação de Auschwitz. Até já. O Observatório é o dourado. Se está no Observatório é o dourado. 3 horas e 53 minutos, de volta com o Observatório é o dourado. De volta aqui a pergunta dos ouvintes, que chega, as perguntas chegam pelo 38584686. O Ismael Lopes de Mendes de Santo André quer saber se os entrevistados, se as entrevistadas, no caso, conhecem o romance Brigadeiro Frederico, que conta como começou a invasão nazista na Polônia. Eu não. Especificamente não. Sabem muito sobre a invasão nazista na Polônia, mas não especificamente esse livro. Emílio Seixas, de Mogi das Cruzes, como foi dividido o número de mortos no Holocausto, professora? Bem, nós podemos pensar o número de mortos, num total hoje, fala assim, 6 milhões, aproximadamente, de judeus. Queria lembrar aqui que, além dos judeus, nós tivemos ciganos. Só no campo de Auschwitz-Birkenau, nós tivemos cerca de 20.943 ciganos, que no momento da chegada do Exército Vermelho, vários deles foram deslocados para outros, assim como os judeus também, para outros locais. Acredita que sobreviveram só de Auschwitz-Birkenau, que é o campo de concentração número 2, como se diz, 17.482 ciganos. E de Auschwitz, calcula-se desse campo de concentração 2, de Birkenau, cerca de 1.500.000, fala-se até em 2 milhões de judeus mortos nesse campo. Aí você vai tendo... 1,5 milhão de crianças foi distribuído, não foi distribuído. Estou pensando aqui, em função até da data de hoje. Professora, até abrindo um parênteses, nós tentamos até o contato com uma família de ciganos da Iugoslávia, que teve a família também dizimada, e a pessoa não quis comparecer, deve estar escutando o programa agora, porque só de falar ao telefone com a Luciana Freitas, que é a nossa produtora, se emocionou demais, tem problemas de coração e tudo. E até queria falar em nome deles, porque a gente fala no extermínio dos 6 milhões de judeus, mas os judeus eram muito mais numerosos. A gente pode dizer que a população de ciganos foi praticamente dizimada, porque sobraram muito... A representatividade dos ciganos era muito menor e foram muitos mortos também. Pois é, apenas em Auschwitz II, por exemplo, você tem 20 mil em termos de proporção, 21 mil, vamos tentar arredondar, e é uma proporção grande. Agora, eu acho que é importante ressaltar que as teorias racistas que foram produzidas, principalmente na Alemanha, existiam naquela época livros específicos, tentando comprovar que os ciganos faziam parte dessas raças inferiores, assim como os judeus e os negros. Então, havia uma produção relacionando agora com aquela questão da propaganda e também da educação, que circulavam dados, inclusive a estatística tinha um papel muito importante no terceiro rádio, que apresentavam, sim, em exposições iconográficas, que eram, aliás, muito didáticas, dados procurando comprovar a inferioridade tanto de ciganos como também de judeus. Então, essa questão dos números, eu acho importante ressaltar, quer dizer, não apenas judeus, mas também ciganos, e um grande número de testemunhos de Jeová, e também políticos, presos políticos, não podemos esquecer, mas um número maior, presos políticos e homossexuais. Homossexuais também, mas não era assim um número... Sim, imagino. Mas os homossexuais usavam o triângulo rosa, e se não me engano, os presos políticos, o verde. É o que eu estou tentando lembrar. Das cores. Das cores, sim. Eu só queria lembrar, tem uma ação muito significativa, que quando o Exército Vermelho entra exatamente no território, vamos dizer assim, de Auschwitz, eles acabam recolhendo uma documentação muito importante, que essa documentação ficou conhecida posteriormente como os Livros da Morte. eram os registros com nomes, números, inclusive aqueles números que depois os judeus foram tatuados, como uma identificação no lugar do nome, que eu acho que é um outro fator também para ser lembrado, quer dizer, perde-se tudo. Quer dizer, a pessoa chega a perder a identidade enquanto cidadão e enquanto indivíduo. E esses livros, eles foram salvos, vamos dizer, recuperados pelo Exército Vermelho, levados para a União Soviética. Em 1991 é que eles foram divulgados. A partir daí é que realmente se teve uma contabilidade, vamos dizer, do que realmente aconteceu em Auschwitz II, principalmente. Inclusive, tudo que nós temos de fotos sobre o Holocausto foi tudo fotografado pelos próprios nazistas, que documentaram tudo, jamais imaginando que eles perderiam a guerra. E com isso eles nos dão muito material para comprovar isso. É a preocupação de um Estado totalitário, sistemático, preocupado com esse projeto, que é um projeto étnico e político, que, vamos dizer, o ponto final era realmente o extermínio das raças inferiores. Faltando um minuto para as quatro da tarde, nós vamos abrir espaço rapidamente aqui para o Eldorado Notícias e voltamos em seguida com o depoimento do senhor... E, além disso, continuando aqui nos escutinhos e... Que, além disso, nós vamos...